Muito bem, o Corregedor-Geral de Justiça do Trabalho, Guilherme Augusto Caputo Bastos, cumpre a agenda de compromisso nesta semana em Belo Horizonte. Vamos lá. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Guilherme Augusto Caputo Bastos, está em Belo Horizonte desde o início da semana, para a realização da correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho. Nomeado ministro do TST em 1997, Guilherme Augusto Caputo Bastos foi eleito como Corregedor-Geral para o Bienio 2022-2024. A Corregedoria é um órgão da Justiça do Trabalho e tem papel fiscalizador. O Corregedor vai ao Estado para saber como é que estão, por exemplo, a parte administrativa, dá uma fiscalizada nos contratos administrativos de empresas que prestam serviço à Justiça do Trabalho, enfim, aí vai para a parte judicial, como é que estão os prazos médios, quanto tempo um desembargador está levando para despachar um pedido, uma tutela de urgência, uma liminar, quanto tempo esse processo está ficando no seu gabinete para julgar ou um recurso ordinário, ou uma ação originária no próprio tribunal, uma ação recisória, um mandato de segurança, enfim. O Corregedor-Geral, vamos dizer assim, muito a grosso modo, é um fiscal. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho esteve em visita nesta quarta-feira à Record TV Minas. Na oportunidade, comentou sobre as mudanças nos últimos anos nas leis trabalhistas. Eu sempre dou uma ênfase muito grande nessa parte da negociação coletiva, mas nós ainda temos um país que culturalmente espera que o Estado participe com a lei, esta lei da reforma trabalhista de 2017, sem dúvida nenhuma, causou, assim, bons resultados, evidentemente, bons resultados, eu não tenho dúvida. A própria questão muito sensível dos honorários de sucumbência, evitou ações que a gente percebia com esses anos de experiência, que eram ações talvez um pouco inchadas para se obter um resultado numa eventual conciliação. Enfim, eu vejo assim, eu tenho esse olhar hoje positivo. Nascido em Juiz de Fora, o Corregedor se emociona todas as vezes que retorna ao Estado de origem. Meu pai foi juiz do trabalho aqui, quer dizer, nós temos raízes aqui, inclusive, na Justiça do Trabalho. Isso me deixava um pouco, assim, mas que eles não confundissem essa emoção com uma falta de... Brinquei com eles, olha, a mão pesada do Corregedor, essa não... Vocês não escapam. Mas foi uma emoção diferente de todas as correções que eu já fiz. Vir a Minas Gerais foi uma coisa muito, assim, impactante para mim. Vir a Minas Gerais